Olá, começa agora mais um programa TVI Documento Especial, uma verdadeira videografia das nossas personalidades. O programa de hoje traz a história de um empresário, empreendedor, um jornalista de sucesso. Ele próprio vai contar a sua história. Meu nome é José Dervano Oliveira, sou sergipano natural da cidade de Buquim, uma cidade pequena, menor do que qualquer bairro aqui de Itabuna. E vim de Sergipe, num pau de arara, um caminhão trazendo meia carga de açúcar para poder amenizar os tombos. A estrada antigamente era toda ela em Cascalho. Quase que você não encontrava uma estrada asfaltada. Saímos lá no mês de e meu irmão mais novo, Valtécio, na Boléia, porque ele era muito pequeno, ele devia ter dois anos só de idade. E participando da Boléia é Dona Lourdes, que era a esposa de Seu Mário Sapateiro. Os dois, meu pai Alfaiate e Seu Mário Sapateiro, resolveram tentar a vida aqui nas terras do sul, no Eldorado, que era Itabuna e aí em toda a região. Cheguei aqui com nove anos e alguns meses e comecei praticamente trabalhar com essa idade, porque meu pai resolviu botar uma bodega e nessa bodega, quando ele precisava ver a rua, que ficava vendendo cachaça, cortando fumo de rolo, sabão, requeijão, jabá, jabá maravilhosa que você não encontra hoje. E todo tipo de... era bem surtida, bem... nós abastecíamos alguns trabalhadores de uma fazenda próxima, ali na Rua da Linha. Era a fazenda Boa Lembrança. Então, todos os trabalhadores da fazenda faziam compras lá com meu pai e pagavam cada semana, né? Renovavam. Então, quando ele precisava renovar o estoque, ele vinha na rua e me deixava tomando conta. Era essa época que eu conheci o Fernando Riella. O pai dele tinha uma padaria e era Fernando quem entregava num baú, numa bicicleta baú, os pães, na maioria das vendas, bodegas que tinha lá na... no circuito ali da Rua da Avenida de Deus, hoje é Avenida de Deus. Nessa época também eu conhecia Abílio, Abílio Pereira, que morreu recentemente, uma grande figura, né? O nosso português. Abílio tinha um baú e vendia balas, balas confiança. Aí vendia bala de mel, bala de hortelã, toda essa variedade. E Abílio novo também, Abílio devia ser mais velha do que eu, uns oito anos, nove. A gente tinha essa... ele bem forte, bem falante. E sempre dava umas balazinhas de presente pra gente ficar saboreando. E também a vida se desenvolveu, praticamente toda ela, a partir do momento que nós chegamos aqui, na Rua da Linha, hoje, Avenida de Deus. Era uma rua que dava acesso a Eleus. Não existia, naquela época, a Avenida Juracim Magalhães, né? Era um morro que se ligava ali, em 54, com abertura da estrada, o asfaltamento da estrada por Antônio Balbino. Então, fez-se necessário rasgar o morro, né? Então, a gente, ali na Avenida Ilhéu, na Rua da Linha, você se ligava pra... Ia pra Ilhéu, ali pelo Hospital Bonel Novaes, atravessava toda aquela pista, chegava lá embaixo, na usina de luz e força, passava por aquela ponte estreitinha que a Azevedo ampliou do governo dele e ia pra Ilhéu. A estrada toda cheia de curvas, sem nenhum melhoramento, só o cascalho mesmo, de vez em quando, pra poder diminuir os tombos. E era aquela coisa ali, ali na Avenida Ilhéu, tinha o campinho de futebol, que jogava muito futebol por ali, que era o campinho Celina Braga, professora de uma escola particular que ela criou, depois criou o colégio, o ginásio Celina Braga, ali onde é o INSS. Tinha também outro campinho, jogava muito futebol por ali, a garota, a banca do peixe, ficava por ali. E o trem, que vinha de Ilhéu ou de outras localidades, passava também. Daí o nome Rua da Linha, né? Chegava ali onde hoje é a FTC, tinha a estação, aquele barzinho que tem ali ao lado da fronte ao fórum, aquilo ali era a última parada do trem. Depois ele vinha, fazia manobra, voltava pra Rua da Linha, no Triângulo, onde tem aquela igreja hoje, ele fazia manobra pra seguir pra Ilhéu, já com a locomotiva, puxando os vagões de frente pra estrada. Era uma vida boa, de criança muito difícil, estudando Lúcio Oliveira, sempre estudei colégio público. A escola Lúcio Oliveira era uma referência Itabuna de ensino. Professora Albertina Barbosa, Celeste Mota, professora Denise, enfim, um bocado de gente que fez na área de educação a história Itabuna. A medida que o tempo ia passando, a gente também sentia a necessidade de ingressar na escola de nível maior, que é o ginásio, e fiz a demissão, o exame de demissão, no ginásio Firmino Alves, que era noturno, e ia trabalhar durante o dia. Meu pai, com dez anos, me colocou pra trabalhar numa gráfica. Ele dizia que estava me botando no emprego pra aprender uma arte, pra não ser vagabundo no futuro. Por conta dessa brincadeira, até hoje eu não consegui alcançar o nível de vagabundo que Fernando Henrique nos deixou a alcunha pra todo aposentado. Sempre, até hoje, não parou de trabalhar. Na gráfica Melgaço, o senhor Eliezer era um profissional gabaritado, aprendi o ofício com um gringo, José Fernando Capete Motto, que depois trabalhou na CEPLAC, também nas oficinas da CEPLAC, na oficina gráfica da CEPLAC. Curiosamente, gringo tinha uma vontade imensa de largar a profissão. Eu não entendi porque eu gostava de manipular os tipos, pegar letra por letra, juntar, fazer as frases. E, naquela época, eu menino, 11 anos, 12, já era praticamente um profissional requisitado pra trabalhar, inclusive em hora extra, em outras gráficas. A agenciadora, eu fui convidado pra trabalhar, uns 13 anos de idade, trabalhar na gráfica agenciadora. era de Gil Désio Lúcio Silva, que até hoje ainda é vivo, e Zé de Bil, famoso Zé de Bil, que era irmão e era um dos proprietários, um dos gerentes da gráfica. Nessa semana, eu encontrei com o Zé de Bil no hospital. Ele foi fazer alguma visita no Santa Cruz. Vem aí, por exemplo, o senhor Eliezer era nada mais, nada mais pai do que Abiezer, que foi um dos maiores citerralos que Itabuna teve, um dos grandes craques da seleção de Itabuna. Magrinho, todo esguio, alto, clássico, mas também, de vez em quando, chegava junto pra intimidar, de certa forma, os mais alvoroçados, aquele atacante mais festivo, gostava de fazer graça da tripla. Então, acompanhei essa coisa toda do esporte, de gráfica e da vida de Itabuna, desde os primeiros tempos da minha vida, da minha existência. Com 13 anos, eu me lembro com muita clareza, Mário Padre, que era cunhado de Seu Gil Désio e de Zé, Zé de Bil, editou uma revista, talvez, eu tenho impressão, essa revista especializada na pecuária, talvez tenha sido a primeira revista especializada no Brasil. A pena que eu não tenha, meu sonho era ver se encontrava um exemplar. E trabalhei fazendo hora extra, com 13 anos de idade, fazendo hora extra. Hoje, o Ministério Público não deixava nem que um menino entre numa gráfica pra trabalhar. Eu não entendo, porque num país pobre como o nosso, as leis sejam tão rigorosas no sentido de evitar que a criança comece a trabalhar, e, em compensação, essas mesmas crianças são desvirtuadas pra marginalidade, servem de mula, de avião, do tráfico, e não podem trabalhar. Eu acho muito estranho, muito... Depois eu fui trabalhar, depois da gráfica agenciadora, eu fui trabalhar na gráfica popular de Gêner Pereira Rocha. Com o Gêner eu tive uma passagem muito interessante, que um teste em outra gráfica, o Sr. Quintino, na tipografia da época, ele me pagava o salário mínimo que era, na época, 2.700 cruzeiros. Aí fui falar ao Sr. Gêner, que tinha servido essa proposta, ele me convenceu a ganhar 2.000, e continuava na gráfica, já tava ambientado, todo mundo gostava de mim, essa coisa toda. Quando foi no final do mês que eu fui receber o saldo, ele me pagou apenas 1.600, que era o meu salário. Aí Manolo, que era um espanhol que trabalhava como gerente da gráfica, ele disse, ah, espere segunda-feira e tal, que quando o Sr. Gêner chegar resolve o problema. Eu disse, tá bom, me deu meu dinheiro, procurei o Sr. Quintino, que era um bem magrinho, uma pessoa de vanguarda na área gráfica, e perguntei se a vaga tava de perto. Ele disse que se quisesse começar na segunda-feira, na segunda-feira fui e comecei. Então, eu passei pelas 4 principais gráficas de Itabuna na época. a Melgaço, agenciadora, depois na gráfica popular e, por último, na gráfica tipografia da época. Andei fazendo alguns bicos também com o Nelito da Epam, fazendo hora extra. Até que chegou o ano de 1961, eu coloquei meu pai numa encruzilhada. Ele disse, olha, ou eu trabalho e estudo, ou eu trabalho e faço tiro de guerra e não estudo, ou eu faço tiro de guerra e estudo. Então, ele me autorizou a deixar de trabalhar por um ano, e foi quando eu comecei a estudar no colégio estadual, no primeiro ano científico, pela manhã. Aí, meu rendimento da escola melhorou muito, porque imagine você estudar à noite, trabalhar o dia todo numa gráfica, dar uma ajuda aos meus pais, no horário assim de sete horas, de doze horas, que era o horário que ele ia jantar ou almoçar, e mesmo de manhã ele ia botar água na cabeça, naquela época não tinha água encarnada em Itabuna, enquanto eu ficava vendendo pão, arroz, feijão, manteiga, aquelas coisas todas na bodega, até sete horas, sete e meia, que era o horário que eu tomava café e ia para a gráfica trabalhar. Nesse ano, em 1961, aconteceu um salto da minha vida, né? Porque, sem trabalhar, eu consegui as condições desejáveis de fazer um concurso no Banco Econômico, e passei e fui trabalhar no Banco Econômico. Aí já era um outro patamar, né? Você saía daquele mundo gráfico, onde as pessoas que estavam ao seu lado eram pessoas simples, pessoas maravilhosas, pessoas que não queriam perder um tempo e se dedicar ao estudo. Enquanto eu ia para o colégio Feminino Alves toda noite, até consegui o meu diplomazinho de quarta série, que era diploma, era formatura. Hoje, em quarta série, o curso ginasial praticamente não serve para nada. Você tem uma ideia? Nessa época, um pouco antes, o Banco do Brasil aceitava o curso primário como base, né? Como ensino máximo que podia entrar, mínimo que podia entrar. Quando eu fiz o concurso do Banco do Brasil, já era exigido o ginásio. Hoje, você pega nível superior, título, um bocado de coisa para poder ingressar no banco. Veja a diferença. Mas o ensino da época era um ensino altamente qualificado, né? Por exemplo, a pessoa, o garoto que estudava no Colégio Central da Bahia era uma referência extraordinária. Os colégios públicos, via de regra, a gente ficava na brincadeira, gozando, dizendo que era PP, pagou, passou. E, na verdade, não chegava tanto, mas facilitava, de certa forma. Como no Colégio Público você não tinha nenhum pagamento, não era obrigado a pagar coisíssimo alguma, então você só passava de ano quando realmente apresentava os resultados positivos que as matérias cobravam, que as matérias exigiam os professores. no Banco Econômico eu trabalhei quatro anos e poucos meses. Em 64 eu fui para Salvador, no ano da Revolução, fui para Salvador. E lá em Salvador, trabalhando na agência Centro do Banco Econômico, ali na Praça da Inglaterra, eu me subi, tinha um concurso no Banco do Brasil, passei, e aí eu fui ingressar, fazer minha carreira no banco, nomeado para Lagoinhas, uma cidade que eu tenho uma paixão muito grande. Terra da Laranja, como minha terra original, Boquinha, Terra da Laranja e Terra do Fumo. A Lagoinhas também, nessa época, se caracterizava muito pela produção agrícola de laranja e fumo. Depois ele industrializava o fumo, o fumo de rolo, para vender para o mundo todo, para o país inteiro, né? Hoje era a Piraca, né? E nós fomos lá uma vez, transmitimos o jogo do Itabuna, e a gente teve essa participação. Agora, antes de ir para Salvador, eu gostaria de lembrar um detalhe interessante. Eu fazia algumas pontas em rádio, na Rádio Clube principalmente, com Geraldo Borges, Ramiro, transmitindo futebol, comentando, ou mesmo fazendo pista. E, curiosamente, quando nós regressamos de Lagoinhas, nós tivemos a oportunidade de arrendar a Rádio Clube, a Proplan, que era uma empresa que nós criamos, arrendou a Rádio Clube. Essa empresa vendeu os títulos patrimoniais do Itabuna com uma operosidade maravilhosa. Para se ter uma ideia, nós conseguimos vender 5 mil títulos do Itabuna em apenas 45 dias. A segunda leva de 2.500 títulos, o presidente era João Xavier, nós conseguimos colocar na praça e vender 2.500 títulos em 15 dias. Então, a receptividade ao Itabuna era muito grande e a maneira como nós planejamos e projetamos a venda dos títulos, atraindo uma infinidade de jovens. Eu me lembro de Kleber, que trabalhou conosco também na Rádio Clube e foi vendedor da Proplan, vendedor do Tito, um grande vendedor. Eu lembro que na Rádio Clube nós demos uma oportunidade a Barbosa Filho, que hoje é esse empresário das comunicações, TVI. Enfim, é uma série de oportunidades que a gente cria na vida e que realmente estabelece alguns padrões que a gente depois vê o sucesso que Barbosa conseguiu. Mas lá em Alagoinhas, é interessante, nós chegamos a criar, porque acontece comigo uma coisa curiosa, eu gosto de rádio, acho uma ferramenta extraordinária, a comunicação imediata, você está no local, pega o telefone, disca para a rádio e dá o acontecimento na hora, instantâneo. É como o café solou, você botou água ali e ele logo, logo transforma em um produto para consumo. O rádio tem essa característica, você vê um acidente, você vê um problema, liga para a rádio e logo, logo em seguida você já está no ar, transmitindo esses fatores. Mas a minha paixão sempre foi jornal. Em Alagoinhas, nós participamos, nós participamos da vida da cidade com muita intensidade, com muito entusiasmo, jovem, vinte e poucos anos. E lá em Alagoinhas nós fundamos também um jornal que era Tribuna de Alagoinhas. Posteriormente nós fundamos também uma revista, a revistinha Cometa, sempre ligado a essa, no jogo da seleção de Itabuna e Alagoinhas, decidindo o pentacampeonato, do hexacampeonato, nós estávamos lá e pudemos já recepcionar com alegria imensa todo o pessoal de Itabuna que a gente conhecia, Zé Maria Gotchalk, Ramiro, enfim, é uma turma muito boa. E lá em Alagoinhas, do Banco do Brasil, nós tínhamos um colega chamado Antônio Arnaldo de Oliveira Pondé. Ele era da capital, solteropolitan, e multimídia. Era uma pessoa que atuava no rádio em Salvador, com muita desenvoltura. E lá em Alagoinhas ele criou programas de jovem guarda. Quatro horas da tarde, a meninada estava toda em torno de Pondé, com aquelas músicas dos Beatles, Roberto Carlos e todo aquele pessoal que fez um extraordinário sucesso naquela década, naquela época. E Pondé criou, curiosamente, também na rádio de Alagoinhas, que era uma rádio tão poderosa, tão potente, que disputava audiência com o serviço de alto-falante. Você imagine, ele ficava disputando quem era que tinha mais audiência, né? E Pondé criou, na rádio de Alagoinhas, rádio difusora de Alagoinhas, ele criou um programa de humor. E a turma da República, nós éramos sete autores, todos funcionários do Banco do Brasil, cada um tinha um personagem no programa, né? Eu, como tenho a facilidade de variar minha voz, de modificar, peguei uns cinco ou seis personagens diferentes para poder interpretar. Mas é aquela coisa, é uma coisa que eu adoro, mas não tenho paixão. A paixão realmente é jornal. Quando nós retornamos de Alagoinhas, cinco anos depois, fora de Itabuna, nós ingressamos no rádio mais uma vez, por intermédio de José Lima Galo, me convidou para ser comentarista. Agora imagine eu enfrentar uma fera chamada Iedo Torres Nogueira, né? Iedo Nogueira foi, na minha opinião, um dos grandes comentaristas que nós tivemos aqui em Itabuna. Tivemos também o Edson Almeida, que saiu daqui para Salvador e dominou o rádio durante muito tempo lá, como um dos comentaristas mais ouvidos da capital baiana. Você vê que o potencial que Itabuna tem, né? Ramiro também, que é um grande comentarista, era um grande pista. Eu me lembro que, na década de 70, nós trouxemos, eu digo nós, assim, o Itabuna, que fazia parte da diretoria do Itabuna, com o Xavier, presidente do Itabuna, Jairo Muniz e Ramiro, nós quatro formávamos um grupo de funcionários do banco que ajudava o Xavier, Xavier e Jairo, né? Jairo se revezou durante algum tempo da presidência, depois veio o Bob, Silvio Roberto e Oliveira Brito e substituiu o Bob e o João Xavier, que foi e é uma das pessoas mais intensamente ligadas ao esporte Itabuna. Xavier tem o mérito, o filho dele dirigente do Itabuna, de vez em quando alguém faz crítica, eu disse, olha, eu acho que se Ricardo não tomasse a iniciativa de pegar o Itabuna para dirigir bem ou mal, o Itabuna teria acabado, como acabou durante um certo tempo, com a infinidade de mais de 50, 60 processos judiciais na área do trabalho. Xavier, Ricardo, que eu conheço desde criança, ele tem esse mérito de manter, pelo menos manter a equipe. As dificuldades são muitas e enormes, vocês não têm ideia do que é dirigir um clube de futebol. Mas eu falado da minha passagem no Itabuna, naquele período nós trouxemos o Flamengo aqui pelo menos umas 5 ou 6 vezes. E quando o Flamengo vinha, hoje a seleção brasileira joga em Londres e os comentaristas ficam cá no Rio de Janeiro, em São Paulo, com a tela de televisão imensa, analisando o jogo, de maneira muito, muito corriqueira, muito normal. Mas na época não, eu ia lá para o pé da obra. E eu me lembro que, falando com o Denis Menezes, que era um dos monstros sagrados do rádio brasileiro, falando sobre o Ramiro, que ele tinha um potencial muito grande, ele disse, mas ele topa para o Rio, é a grande dificuldade. Sair de Itabuna, nós que temos o... Eu não tenho o cordão umbilical, mas eu tenho os pés, as raízes, muito intensas dentro da cidade. Para me sair de Itabuna, saí uma vez, para morar em Salvador, depois da Lagoinha, e hoje não tenho a menor vontade de sair de Itabuna, para ir trabalhar ou para morar em outro canto. Ramiro também não toparia, eu tenho certeza, tanto assim que a propaganda que eu fiz dele não foi adiante. Mas, por exemplo, você tem o Plínio, um jogo Flamengo e Vasco, um jogo Vasco e seleção de Itabuna, o Vasco ganhou por 3x1, logo depois de 58, com Vavá, Bellini e Orlando, que eram os três astros da seleção campeã do mundo. Plínio fez, teve uma participação assim, maravilhosa, extraordinária. Quando terminou o jogo, os dirigentes do Vasco botaram a mão no nome dele, vamos para o Rio. Não, não sai de Itabuna não, estou bem colocado. Fernando Riella, que era outro grande jogador de futebol, eu vejo o Fernando como um dos melhores, hoje, Fernando Riella, com 20 anos, 19, 20, 22 anos, seria astro em qualquer equipe do Brasil. Tenho certeza disso. Naquela época, por uma fidelidade à terra, por amor à terra, ele treinou no Flamengo, mas houve um Fla-Flu aqui, ele não resistiu e voltou para jogar o Fla-Flu em Itabuna, que era um grande clássico, era um grande jogo. De maneira que, voltando a coordenar o pensamento, quando nós voltamos de Salvador para cá, em 69, eu, a convite de Lima Galo, ingressei no rádio, como comentarista, boneco, tinha uma equipe boa, Geraldo Santos era locutor, o Geraldo Borges, que era um grande locutor, uma grande figura também, e ficamos, durante um bom tempo, participando da vida esportiva. Eu lembro, assim, com muita clareza, que os dirigentes da Liga, na época o Carlito Alemão era presidente, trouxe o América para jogar. Ele me procurou lá na Rádio Jornal, ali perto da FTC hoje, antiga prefeitura, Jardim José Baixo, procurou para a gente dar uma força, que depois ele dava um agrado, não precisa agrado nenhum, Carlito. A obrigação nossa é fazer com que a coisa funcione. Nessa época ali do América, eu me lembro, assim, que veio o Edu, que era o irmão do Zico, grande jogador, tinha o Alex, que era um zagueirão gaúcho, uma massa física maravilhosa, Tadeu, que depois foi para o Flamengo, e o técnico era simplesmente, nada mais nada menos que o legendário Flávio Costa. Então, eu cheguei, veja, nesse período, as emissoras de rádio não tinham gravador assim disponível, tinha um gravador de rolo, de fita, que era enorme, imenso, eu me lembro quando o pessoal da difusoria ia fazer cobertura na lei esportiva, botavam um pau, um nas costas, no ombro, e o troço pesadão para eles fazerem a gravação lá com os jogadores. E eu tinha adquirido um gravador portátil, que dava uns 10 atuais, né, enorme também, e fui entrevistar a turma do América do dia seguinte e jogar no programa, na transmissão. E Tadeu, que era muito gozador, sabe, quem gosta da entrevista é o mestre ali, o nada mais nada menos que Flávio Costa, treinador do Flamengo, treinador da seleção brasileira, treinador dos grandes times brasileiros, e Flávio Costa me recebeu com atenção extraordinária. a simplicidade, nós gravamos, gravamos pelo menos mais de uma hora, no mínimo mais de uma hora. Imagine um cara como Flávio Costa, um astro do futebol, né, foi jogador também, dar uma entrevista a um repórter do interior e passar uma hora e tanta conversando coisas, falando dos times que ele dirigiu, falando da Copa do Mundo 50, as razões da derrota. E ele, nessa entrevista, eu lembro, assim, com muita perfeição, que ele falava de um jogador, eu tive um jogador daqui de Itabuna, no Flamengo, que era um jogador muito, muito extraordinário, um jogador de primeira linha. E aí, esse jogador chamava-se Nandinho, jogou no Flamengo, depois eu estive vendo, em alguns recortes desses livros que a gente pega, falando sobre o Flamengo, eu estive lendo o que ele realmente jogou no Flamengo e dirigindo para o Flávio Costa. São períodos, assim, que aí, marcantes, né, no Flamengo, a vinda do Flamengo aqui na década de 70, normalmente a gente ficava trabalhando para dar assessoria na bilheteria, não sei se vocês aí lembram de um episódio que foi marcante, num jogo, se não me falam, Flamengo e Vasco, quando foram ver a bilheteria, não correspondia, o campo todo lotado, né. A imprensa, logo de cara, tem alguma coisa, tem jaga, nesse meio, tem alguma jacutinha. E aí ficou preocupado, como é que some, assim, a renda apresentada era muito inferior, aí, lá para as tantas, demos a ideia de pegar essas urnas receptoras dos ingressos e jogar em cima de uma mesa para poder cotar. Aí começamos a ver que tinha muita similaridade, no número e no processo, esses ingressos foram feitos em Salvador. aí anunciamos para a imprensa, a imprensa começou a bater, então fecharam a estrada BR-101, para entrevistar tudo quanto é carro que saía da cidade. E o malandro, o bandido que trouxe e participou dessa falcatrua, optou pela estrada de Léus e foi pela, por Oliveira, por Uruçuca. Em Uruçuca, ele capotou e descobriu-se casualmente a origem da falha, né? O curioso é que esse moço, em vez de ser preso e a gráfica onde ele fez os ingressos ser punida, simplesmente tentou se negociar para ver se recebia alguma parte daquilo que eles roubaram. Os grandes males que o futebol passa em função de algumas regalias que se dá a um bando de marginal. Também a minha vida no esporte teve muito essa ligação. Fui presidente da BB, Xavier era o presidente, Jairo foi um dos primeiros presidentes, o maior responsável pelo início da construção daquele patrimônio que nós temos hoje ali. E depois foi sucedido por Xavier, Xavier escolheu meu nome e eu fui ser presidente daquela entidade que muito me honra, né? Muito me honra a minha passagem lá. Mas na BB era, não era a BB de hoje, né? Era a BB iniciante, uma construção mais rústica. Enquanto não havia construção, nós tínhamos uma cabana redonda, a gente fazia festa ali, a Réveillon fazia festa ali só com o pessoal nosso mesmo, vendendo as mesas para poder... E a BB hoje é esse grande patrimônio de Itabuna na área de clubes e deve muito também a Xavier, a Jairo, deve muito a uma pessoa que não era nem ligada no clube, quase que não participava da vida ativa do clube, que foi Hélio Pimentel. Hélio Pimentel fez um trabalho fantástico, né? E ele não era ligado a negócio de clube social. Teve outro presidente também chamado Zé Hilton. Zé Hilton é um... é um colega que... é daquelas bandas de canavieiras. E... veio para Itabuna e terminou sendo presidente e ele foi um dos grandes responsáveis para a BB ser o que é hoje, né? Assim como o Hélio Pimentel. Depois, Xavier retornou e... hoje é a presidente de Marruz que faz um trabalho assim... fantástico, né? Marruz é uma... primeiro é uma atleta excepcional. Ela... ela... ela não perdoa. Em todo... em todo campeonato de natação, máster, que ela vai no Brasil inteiro, ela é campeã, vice, no máximo, no máximo, no terceiro lugar. Mas ela é uma campeã de nascença, né? E a família toda é de atleta também. Tem o Ronaldo, que o Ronaldo, apesar do tamanho, da estatura, o Ronaldo deve ter mais ou menos meia altura, 1,67m, por aí, o Ronaldo subia, parecia que tinha elástico, parecia que tinha mola nos pés, ele subia, teve um jogo Itabuno e Olaria, aqui, e os jogadores do Olaria ficaram encabulados, como é que o zagueiro central, zagueiro central, naquele tamanho, tinha aquela impulsão toda que fazia a disputa de bola ser fácil para ele e quase nunca perdia num cruzamento para qualquer zagueiro grande ou atacante de tamanho exagerado. A formação ética, moral que a gente recebe quando o garoto, na infância, era muito rigorosa, era muito grande, meu pai não perdoava a falha, quando a gente achava alguma coisa na rua, chegava em casa alegre porque achou um lápis, uma caneta, onde foi, vamos lá, eu quero ver onde foi que você achou. Qualquer coisa, você chegava em casa, os pais, não era só meu pai, eram todos os pais, logo em seguida, eles iam em cima. Então, o grande mérito da minha família, primeiro, minha mãe, era que ela exigiu que eu terminasse pelo menos a quarta série. Eu levei bomba na segunda série por facilidade, não era só facilidade, era falta de tempo para estudar mesmo, mas eu digo que eu perdi a segunda série porque não estudei, apesar do tempo ser muito curto, muito exíguo, mas eu não me dediquei a achar que era muito inteligente, não precisava estudar, coisa que depois botaram o método aqui inteligente, onde o aluno não precisa estudar, ele simplesmente não é reprovado. É uma maravilha, por isso que a gente está vendo o ensino como está hoje. A família de minha mãe, eu sou a segunda geração, já disse no início, nós viemos de Ibuquim, ela era uma mulher extremamente trabalhadora, uma cozinheira assim de mão cheia, e na vendinha que nós tínhamos, ela inventava, inventava os bolos que eram maravilhosos, a cocada, os picolé, os mejolé, para aproveitar o bagagem de coco, ela jogava água, açúcar, e a menina não deixava de consumir. Então ela era assim como se fosse uma pequena industrial, ela seria uma empreendedora de início, porque ela realmente, ela tinha, eu me lembro que certa feita um rapaz que namorava com a minha irmã, me vendeu um caminhão de milho, milho verde do São João. No ano anterior houve falta de milho, eu achei que ia ser fácil vender aquela carga, não foi, porque houve um excesso de produção. Olha, minha mãe em momento nenhum reclamou, ela simplesmente, ao longo dos dias, ela transformou aquele limão em limonada, ela transformou o milho em bolo de milho, que ela fazia de maneira maravilhosa, divina, e a meninada cair em cima, houvesse bandeja, mais bandeja de bolo de milho que a garotada consumia com a rapidez maravilhosa. Então minha mãe sempre, mulher dinâmica, muito afetiva, muito afetuosa, ela tinha, eu herdei, acho isso nela, maneira de recepcionar as pessoas, eu me considero de certa forma uma casa cheia, para mim receber uma pessoa na minha casa é uma alegria muito grande. Meu pai era também um pequeno industrial, ele tinha uma alfaiataria lá em Sergipe, curiosamente naquela época Itabuna em peso mandava a juventude seu jovem estudar lá no colégio Santa Terezinha, que havia um internato, e lotado, no mês de março, de meio de novembro a fevereiro, meu pai trabalhava sem parar, horas, varava a madrugada, mas quando chegava de março e diante, então era um pinga-pinga que uma pessoa comprava um terno, era uma época que você não encontrava roupa pronta, um terno hoje, seu marido sapateiro, um sapato amanhã, e sentiram que não dava para continuar lá, então vieram para cá. A partir daí, a gente começou com a avenida, sustentar a família, mas a minha família pessoal, eu tenho mais quatro irmãos, Yara, que é a mais velha, Carlos, Maria Auxiliadora e Valtercio que hoje é uma figura importante no judiciário, ele é desembargador do trabalho, do Ministério do Trabalho, ele hoje é corregidor, visita aí essas cidades do interior, a própria capital para ver onde é que está o erro, onde é que está o que precisa ser consertado e eu que sou tipógrafo jornalista por vocação, por amor, alguma coisa e hoje dono de uma pequena empresa que emprega aproximadamente 30 e poucas pessoas, mas lá em Alagoinha eu disse eu fundei um jornal, uma revista, depois vim para cá ingressei no rádio, em 81 nós lançamos o título Patrimônio do Itabuno que foi um sucesso absoluto e dessa receita aferida com a venda do sítio patrimonial de quem tinha comissão nós resolvemos eu e o Ramiro resolvemos montar um jornal e uma gráfica que daí é a origem do jornal agora que a partir de julho de 81 até hoje tem mantido com uma dificuldade muito grande a gente sabe o valor a gente sabe tem consciência do valor que é um jornal inicialmente semanário e hoje que circula de terça a sábado são cinco dias na semana o custo operacional para manter esse jornal em setenta e noventa e quatro um inimigo gratuito tocou fogo no jornal e teve um prejuízo muito grande fomos obrigados a fazer alguns trabalhos em Léos e aqui também na gráfica de Péricles e cedeu gentilmente as oficinas para que a gente fizesse os fotolitos enfim a minha vida de empresário é muito simples eu me dediquei ao jornal estou reativando a gráfica e preciso realmente fazer com que a gráfica funcione porque a gráfica a receita que a gráfica produz auxilia muito no pagamento das despesas do dia a dia da gráfica do jornal então é uma o jornal teve tem um mérito que eu considero muito grande por exemplo nós derrubamos o presidente do Flamengo o Edmundo Santos Silva houve uma denúncia de que ele teria vendido comprado um jogador aqui ao Grapeuna por um preço superfaturado essa denúncia não chegou nós colocamos a informação no jornal no jornal semanal imagine a confusão que causou no Brasil todo e nessa época nesse período foi a redação de O Globo Folha de São Paulo Jornal do Brasil os grandes jornais do Estadão os grandes jornais do país foram buscar as informações vieram buscar as informações exatamente na informação que o jornal agora tinha dado em primeira mão por conta disso o Edmundo Santos Silva ficou comprovado que houve realmente o superfaturamento e o Edmundo Santos Silva perdeu o mandato no Flamengo e hoje tem que passar ao longo da Gávea porque não é bem aceito o jornal tem uma função que eu acho e aviso diria a vocês acho muito mas muito importante pela característica que ele se revela primeiro ele denuncia o que está equivocado como foi o caso do Flamengo e em vários em vários acontecimentos a gente tem por exemplo agora mesmo que eu acho absurdo está vindo aí um navio trazendo cacau de outra de Angola da Costa do Mafim não sei quantas toneladas e nós temos cacau estocado aqui o cacau que vem da Costa do Mafim é da ordem de 80 reais aqui a gente vê esse mesmo cacau de alto de mais qualidade até por 58 porque o mercado depreciou o valor do nosso produto eu não entendo porque as indústrias querem hoje trazer cacau de fora querem massacrar ainda mais o nosso produtor rural e de certa forma o governo não toma nenhuma providência não toma nenhuma medida que proteja a produção local é preciso que a gente tenha realmente consciência do dano que isso vai causar a nossa economia ao emprego do nosso pessoal que o cacau não emprega apenas o agricultor lá na fazenda o trabalhador rural lá na fazenda o produto dessa venda faz com que o cacau remaneje toda a economia aí o lojista ganha o dono de restaurante ganha o dono de hotel ganha enfim todo esse mundo empresarial está interligado interconectado com o cacau isso é fundamental o jornal toma posição em defesa dos nossos produtos nossos produtores e cria uma grande importância em torno do próprio jornal se a gente fica calado ninguém toma conhecimento a coisa passa ao largo e os prejuízos que depois advirão serão de maneira muito grande para a economia a gente tem essa responsabilidade daí quando você pega um jornal não é apenas aquelas folhas que estão escritas ali que representa o grande poderio de uma imprensa de um jornal é sobretudo as posições que nós tomamos em defesa dos interesses localizados não apenas de Itabuna de Lel da região mas de Santo Antônio de Jesus onde quer que a gente tome conhecimento de um fato e que a gente denuncia que a gente mostra o que é preciso ser feito nós estamos contribuindo de maneira decisiva para que a economia como um todo seja tenha um processo mais humano mais racional eu sinto que estou cumprindo o dever essa questão da gente se julgar realizado ou então não é não bate na telha acho que essa realização a gente tem que fazer a cada dia a cada dia é um novo desafio cada dia que a gente passa a gente está enfrentando o leão e tem que matar o leão senão o leão derruba derruta a gente e termina matando e a gente a morte para mim não significa muita coisa a morte significa muito mais para quem fica porque terá que tocar o jornal será que será que eles tocariam melhor do que eu acredito até que sim que o jornal tenha uma nova um novo campo mais mais incrementado porque tem que haver renovação eu acredito que a renovação seja fundamental muito embora a história da região nos tenha mostrado que os herdeiros de um modo geral ele nunca se interligam com os interesses daquela empresa que ele recebe ele por vezes da maioria das vezes ele tem outros interesses ele tem outras ambições ele tem outras visões de como deve conduzir a sua própria vida o seu próprio trabalho se o jornal pode significar eu não sei confesso que é uma tarefa quem vai descobrir são os prováveis herdeiros da empresa agora eu me realizo sim quando eu vejo o jornal na rua cada dia é uma realização você sente que o dever cumprido você sente que o seu esforço está ali estampado porque cada jornal que a gente coloca na rua é um filho eu já tenho aí um bocado de filho eu sou um procriador fantástico imaginem Roberto Marinho com milhares e milhares de edições e programas na rádio na Globo na TV Globo mas a gente se sente realizado muito em função do que a gente coloca do produto que a gente coloca na rua e eu tenho certeza absoluta que a gente busca fazer o melhor pode ser até que a gente não consiga fazer o melhor porque isso aí vai depender muito da interpretação da da visão de cada um a minha eu posso colocar outra situação interessante que é a política desde o tempo de moleque que eu sou um político eu não era um político partidário mas menino 12, 13 anos eu juntei dinheiro e comprei um jogo de camisa para fazer um time de futebol como eu não era bom eu tinha que ter o time para poder jogar não era dos melhores mas também não era dos piores não a partir desse início mesmo de fazer time é que a gente começou a ver o mundo da forma que a gente enxergou na política por exemplo fui candidato a vereador perdi fui candidato a prefeito perdi alguns adversários não digo inimigos mas alguns adversários dizem que para me me chatear para me me futucar dizer que eu não tenho voto eu não tenho mesmo não o povo não aceitou minha mensagem o que é que eu vou fazer nada é relativo mas eu participo da vida da minha cidade eu tenho certeza absoluta que eu participo da vida da minha região eu gostaria de contribuir muito mais dando opiniões nos comentários que eu faço nos artigos para que as coisas mudem por exemplo um amigo um grande amigo meu disse que eu era futurista eu para mim o maior futurista de Itabuna chama-se Mário Padre ou chamava-se Mário Padre foi Mário Padre que com sua visão de futuro ele criou uma revista de pecuária na década de 50 dos anos 53 54 por aí assim eu tinha o que 12, 14 anos 13 anos ele criou uma revista sobre um material que na época era inusitado futurista para mim é Zé Danto de Andrade que criou o pai de Maruzi sogro de Xavier que criou o futebol feminino em 57 hoje a gente está vindo falar em futebol feminino sei lá 100 anos depois e Dantinha tinha uma visão de futuro que botar a meninada as filhas a amiga das filhas para jogar representando o Lion representando o Rotary para jogar numa preliminada de algum encontro de maior envergadura pela seleção de Tabuna contra a seleção de Léo não sei bem qual foi o jogo que aconteceu futurista eu acho como político como uma pessoa de minha época e Tabuna hoje está estrangulada o trânsito você não consegue não consegue andar dois metros em menos de uma hora eu exagero claro mas você vê que as mesmas ruas quando eu cheguei em Tabuna em 51 são as mesmas hoje naquela época você tinha um carro era um era um fato inusitado hoje qualquer um tem carro qualquer uma pessoa hoje se habilita compra um carro financiado você também paga 300, 500 reais por mês sempre tem uma renda no emprego razoável não precisa ser grande que permita ele pagar a prestação e fazer as despesas de casa ele é então por falta de alguém como o Mário Padre como Alcântara os futuristas que eu atribuo assim com 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 a admiração é que hoje nós não temos algumas avenidas que deveriam ter sido abertas por exemplo eu defendo desde o tempo que o Fernando era prefeito ele continuar a abrir aquela avenida que sai do hospital de base até chegar na BR-415 com um trevo quem viesse de Barro Preto e Tapé e Bicaraí e Floresta Azul e Adjacência não precisava entrar na cidade ele entrava nessa rua e saia do hospital de base que uma boa parte vem trazendo problemas de saúde para ser resolvido a outra avenida que eu defendo com veemência é aquela do fim de linha do São Caetano que sai da BR-101 eu defendo por exemplo baseado nessa minha perspectiva de visão eu defendo que a Universidade Federal seja construída e ferrada do outro lado do rio por quê? porque para não congestionar nós já estamos congestionados teve alguém que sugeriu que deveria ser na CEPLAC é um crime que vai se fazer porque você hoje vai para a Ideus dia de semana não é dia de domingo que tem a praia boa para a gente curtir não é dia de semana você vai para a Ideus e volta não consegue contrapassar o carro a não ser que seja um irresponsável e queira causar acidente mas você não consegue pelo volume de carros ah vai fazer o quê? vai parar a indústria automobilística? não a gente tem que criar outras alternativas e aí eu digo ao prefeito atual o Vani ou ele é um prefeito de vanguarda o prefeito que veja a cidade com uma outra visão ou ele vai ser um novo sei lá é azevedo nós temos e ele é outro enfrenta também outro problema seríssimo a BR-415 ela tem que chegar ali no Banco da Vitória e abrir duas duas pernas dois braços uma em direção ao norte que é em direção ao parque industrial e outra em direção a Olivença para poder facilitar porque não adianta uma ponte que eles estão querendo construir ligando Pontal a Ideus aquela ponte dentro de pouco tempo ela vai estar no meio do problema porque vai como é que vai viabilizar como é que vai viabilizar a saída dos automóveis das pessoas que saem de Pontal pega a nova ponte e saem ali na Soares Lobby e depois depois vai estrangular a gente a gente tem que parar para pensar e ver que é preciso audácia é preciso novas ideias é preciso que as pessoas estejam preparadas para sonhar sonhar diferente não o feijão com arroz no mesmo dia a dia ou você faz isso não ter dificuldade muito mas muito grande para absorver o movimento de novas empresas que estão chegando a partir do da ferrovia oeste e leste a partir do novo porto a partir do novo aeroporto tem que ser feito a partir da BR-415 que não pode mais continuar a agitar o governador chegou aqui e prometeu que faria a duplicação do viaduto do Paulo Soto até o Nova Ferradas e ficou na balela já tem 4 anos que ele prometeu isso vai prometer de novo quando chega daqui a 2 anos e o povo vai ficar a vida toda engolindo essas promessas essas falácias aí eu sou futurista tenho que dar mal para a batória meu amigo Fernando Vitor realmente eu sou futurista e me honra muito esse título que ele me deu eu gostaria de ter uma mente tão aberta tão futurista quanto a de Mário Padre que criou um bairro no momento que ali era uma fazenda criou um bairro fez com que o Banca não construísse uma ponte e hoje é uma realidade imagina se Itavano não tivesse o bairro aquele bairro pois é veja bem quem é José da Erva de Oliveira é uma pessoa simples uma pessoa do povo com coração sério de pano mas raiz profundamente enraizada mesmo aqui na cidade de Itabuna tenho uma paixão por Itabuna me irrita muito quando dizem que Itabuna é uma cidade feia ela não é ela está mal arrumada na hora que você botar um brinco botar um brinco é um jardim na hora que você botar uma perna que é uma estrada nova que faça a comunicação fluir mais mas Itabuna tem uma uma capacidade assim extraordinária de vanguarda você tem uma ideia Itabuna em 1908 criou uma associação comercial quando ela nem era cidade você imagine a nossa capacidade de avançar no sentido assim mais preciso da palavra em busca do futuro avançar em busca do futuro eu sou um garimpeiro da notícia adoro o que faço me realizo quando eu participo de uma entrevista essa semana entrevistei o prefeito Tomimelo e ele disse uma coisa que mas tem contado no jornal a ferrovia o porto o aeroporto é tudo balela não vai ter coisa nenhuma e e a insatisfação de nossa nossa moradores da região com com os governos do estado e federal é realmente de acreditar na palavra de Alme Belo porque não conseguimos fazer nos fazer entender você veja que Itabuna tem um teatro e uma uma centro de convenções inacabados e o governo não toma nenhuma providência que não vai fazer mas fica por isso ver se gastou uma fortuna para chegar naquele ponto então eu sou um garimpeiro da informação e faço questão de passar essa informação adiante eu não sou aquele que retém a coisa comigo e achar que não deve ir não eu quero dividir o que eu sei o que eu tomei conhecimento eu quero dividir com a minha simpaticíssima Itabuna um povo dessa cidade maravilhoso um povo extremamente hospitaleiro e que tem uma força uma força extraordinária Itabuna é o que é graças ao nosso povo chegamos ao final de mais um TVI Documento Especial até o próximo programa